Oi, oi, lá vem o Eldidi, lalalala, o Eldidi, lalalala, lalalala, eita! Oi, pessoal, voltei depois de um longo inverno, mais um longo inverno, acho que já é o terceiro meu quarto longo inverno, mas essa demora entre um vídeo e outro, entre o último vídeo e esse tem uma explicação, que são duas explicações na verdade. A primeira e mais importante é que a minha segunda filha está para nascer, já entramos no oitavo mês da gravidez, então eu estou fazendo os preparativos e está aquela correria entre um exame e outro, pai, pai, esperando chegar a hora da Maria Clara finalmente desembarcar aqui no planeta Terra, quer dizer, ela já está no planeta Terra, está dentro de uma barriga, mas ela vai sair dessa barriga e vai cair nesse mundo doido que a gente vive, então eu estou, eu com a minha esposa, a gente está preparando o terreno aí para ela chegar e para quem é pai ou está para ser pai, sabe como isso é uma maluquice e ainda mais por se tratar da segunda filha, então a gente tem que preparar a Maria Fernanda, que é a primeira, para não ver aqueles atritos, para não ter ciúmes, aquelas coisas. Bom, enfim, esse foi um dos motivos do atraso entre um vídeo e outro, mas a partir de agora pode ficar tranquilo, toda quarta, tudo bem que hoje é quinta, não deu tempo de subir na quarta, depende de quando você está vendo isso, se você está em 2012, hoje é 30 do 8 de 2012, é o dia que estou gravando e muito provavelmente o dia que eu já vou subir esse vídeo, mas pode ficar tranquilo que os próximos serão publicados toda quarta-feira. Então, pode ser que atrase, eu não tenho um horário, vai ser na quarta de manhã, vai ser na quarta tarde, à noite, não sei, vai depender muito aí do que estiver acontecendo no dia ou na semana, enfim, mas é toda quarta, eu agora estou me comprometendo com você que está aí do outro lado, que toda quarta vai ter um vídeo novo no TecZoom ou no canal do TecZoom no YouTube. Carros, escutem os carros, carros passando, espero que, não sei se vocês escutaram, mas passou um carro aqui na rua e atrapalhou. O ambiente está diferente também, porque com a chegada da Maria Clara eu tive que mudar de escritório, onde é o escritório, onde era o escritório até então, vai virar o quarto dela e eu vim para cá para um puxadinho, para um home puxadinho, um office puxadinho, mas aos poucos a gente vai deixar legal e vamos ver, legal que vocês vão acompanhar essa mudança aqui do ambiente também. E o outro motivo dos atrasos foi isso aqui, o responsável pelo atraso é esse site aqui, essa rede social, esse site social chamado Bit, que eu, que entrou no ar, na semana passada. A ideia do Bit é ser uma, não uma evolução do TecZoom, mas um complemento, porque tudo que você aprender, você ver, você conhecer no TecZoom, você pode vir para o Bit e compartilhar a sua experiência ou perguntar alguma, de repente se você tem uma dúvida ou algo parece, ou uma dúvida, enfim, você não sabe estar lá ou quer saber mais sobre aquilo que você conheceu no TecZoom, no Bit você vai ter esse espaço. E fora isso, fora esse ambiente de compartilhamento, o Bit também é um lugar para você encontrar parceiros ou divulgar a sua ideia, divulgar o seu site, divulgar o seu blog, enfim. O Bit é uma rede social, é um site social, é um ambiente social que não serve para você colocar a foto do seu cachorro, mas sim a foto do seu site ou a foto, ou não, ou um texto que você achou mega legal e precisa compartilhar porque as pessoas vão aprender mais lendo aquilo. É no Bit que você vai fazer isso. Então, eu convido você a conhecer o bit.com.br, B-I-T-T-Y.com.br, é lá que você, é aqui que você vai poder compartilhar e aprender mais. E fora isso, você ainda tem a opção de criar um projeto. Quando você cria um projeto, não é um projeto começo, meio e fim de uma empresa, você não está fazendo um projeto, mas sim um projeto pessoal seu. A ideia é que você coloque aqui a informação do seu sonho. De repente, você quer criar um blog, você pode já dar um título, um nome para esse blog, falar o que vai ter nesse blog, qual vai ser o diferencial dele entre os outros blogs, ou entre os outros milhões de blogs que existem. E fora isso, você pode convidar pessoas para participar do seu projeto, ou seja, você pode criar uma startup e ainda encontrar sócios, encontrar investidores, ou encontrar pessoas que gostaram da sua ideia e querem te apoiar. De repente, nem quer ser sócio nem nada, mas quer ir lá e falar, legal cara, faz que eu vou acessar. Enfim, o Bit, a ideia do Bit principal é essa, é ajudar as pessoas a criar os seus próprios projetos, os seus próprios empreendimentos, enfim, ganhar vida e tentar sucesso, que acho que é o que todo mundo busca. Então, o Bit pode ser o início de algo muito grande na sua vida. Então, sei lá, nossa, isso soou bem... não é feitiçaria, é tecnologia. Enfim, o Bit é uma rede social que você, vocês, enfim, quem usar aqui vai encontrar uma forma melhor e vai, de repente, eu estou falando aqui, vai ser um lugar para você postar seus projetos e você vai encontrar um modo de utilizar totalmente diferente disso que eu estou imaginando. Então, ela vai ser mutante, ela vai ser evolutiva, ela vai avançar conforme quem está lá dentro da rede quiser. Então, eu convido você a conhecer, por enquanto ela está fechada apenas para convites, então você me manda um e-mail ou deixa aqui nos comentários do TechZoom ou do YouTube que eu vou mandar um convite para você e até o final de setembro ela vai estar fechada e depois eu vou abrir para as pessoas poderem se registrar e começar a usar. Esse período é mais para testar, para ver se o servidor aguenta, se não tem bug, se tem alguma palavra escrita errada lá, alguma nomenclatura que não está condizendo com a realidade. Então, é até bom que você, se gostou da ideia e quer me ajudar, pede um convite porque eu estou precisando de beta testers, de pessoas que entrem, acessem, fuçem, aloprem tudo, para a gente ver se aguenta realmente, se está funcionando. Então, vamos lá. O assunto de hoje é sobre o LDD, é como você também pode criar a sua rede social utilizando o LDD, que é um script, que é um software de código aberto. Esse aqui é o site do LDD, onde você baixa os plugins. Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que você baixa um plugin, como você instala esse plugin, como você faz ali uma outra configuração simples e também como você baixa um tema ou um template, instala esse tema ou template aí na sua rede social e, de repente, você dá uma adaptada. Um pré-requisito aqui para hoje é que você tenha instalado, que você esteja utilizando o Firefox. Esse navegador, ele tem versões para Mac e Windows, e tem para Linux também, então, com certeza, você consegue instalar aí no seu computador. E, fora o Firefox, eu vou pedir para vocês instalarem também o complemento chamado Firebug, que é uma ferramenta muito útil para desenvolvimento. Caso você não conheça, muito provavelmente você já deve ter usado ou usa, enfim. Se não usa, essa é a sua oportunidade de conhecer essa incrível ferramenta. Hoje eu estou muito de Silvio Santos, até a abertura. Acho que eu vou fazer uma abertura de Silvio Santos, cara. Estou incrível a ferramenta. Eu não usei, mas minha filha usou. Enfim, está chegando mensagem aqui. Usa o Firebug para quê? Porque você pode debugar o código, pode... Além de debugar, você encontrar erros, você consegue ainda mudar em tempo real o CSS ou o HTML da sua página. Então, vamos dizer que eu vou pegar esse bloco aqui. Selecionei esse botão aqui do Firebug, está vendo? Selecionei o elemento aqui. Ele já me disse que é um H2, está vendo? Olha ele aqui. Ele me dá até o tamanho. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar para 150 pixels. Olha lá. Ele muda em tempo real. Não está salvando nada. É só aqui na tela num momento. Se eu chegar aqui... Opa! Mais mensagem. Eu vou desligar o meu toasty. Quem joga Mortal Kombat aí deve conhecer isso. Enfim. Olha lá. Deu o refresh. Voltou. Quer dizer, ele não salvou no arquivo. Não fez nada. Foi só aqui em tempo real para você mudar. Daí você alterou aqui. Viu que está dando erro. Ou... Ah, eu não quero azul. Quero preto. Enfim. Você consegue alterar todas essas informações. Está vendo a cor aqui? Vamos pôr um 000. Olha lá. Mudou para preto. Daí você muda. Vê como fica. Depois vai lá no seu arquivo CSS. Ou no seu HTML. Ou no seu .php. Enfim. Vai lá. Altera o que tem que alterar. Sobe no servidor. Contra o F5. Pá! Mudou. Então o Firebug serve não só para debugar. Mas para você fazer alterações no seu layout. Em tempo real. E depois... Para não perder tempo. Você faz aqui no Firebug. Viu o que deu certo. O que não deu. Pá! Copia certinho lá no seu arquivo .css. No seu .html. E sobe para o servidor e está feito. E aí sim está feito. Então o Firebug é uma ferramenta de divulgação. De teste de código. De atualização de código em tempo real. Que vai te auxiliar muito aí. Por que eu falei para você instalar isso? Porque como eu vou mostrar um template. Daí eu vou mostrar já a estrutura do template. Pelo Firebug que fica muito mais fácil. Ele vai te mostrar o HTML e o CSS dos arquivos. E como você altera isso aí no seu computador. E depois sobe para o servidor. Ou enfim. Deixa aí em localhost mesmo. Se a sua rede for uma... Se a sua rede social for só para rodar dentro de uma empresa. Pode estar dentro do localhost. Porque daí você acessa via IP. Enfim. Depende de como está configurado. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos entrar lá na rede que a gente fez. Se você assistiu os vídeos anteriores. Essa aqui é a nossa TechNet. É a rede que está aqui no meu localhost. Que eu estou utilizando como modelo. Como exemplo para a gente criar os vídeos. Para você poder criar aí a sua rede social. Vamos logar aqui como admin. Faço o mesmo aí. Você quando loga como admin. Você tem um menu extra aqui. Que é administração. Se você clicar em administração. Você vai para o back end da sua rede social. É onde você consegue atualizar tudo. Ou instalar plugins. Ou fazer uma atualização do Eldidi. Saiu uma versão nova. Você clica aqui. Ele vai buscar a utilização e faz. Isso aqui é uma novidade da versão 1.8. E ela é muito bem vinda. Porque nas anteriores. Você tinha que atualizar tudo na mão. Era um pé. No. É. Um pé no saco. Enfim. Aqui em aparências. Você consegue. Eu vou dar uma geral. Porque faz tempo que a gente não mexe com o Eldidi. Então é só para você. De repente você viu o vídeo faz tempo. E quer dar uma relembrada. É onde você cria os menus. Está vendo? Você consegue editar os campos do perfil. Então você pode criar campos novos para o perfil do usuário. De repente você quer. O cara digite um mini currículo dele. Porque na sua rede social isso é importante. É aqui que você vai criar isso. E daí tem aqui as opções. Texto curto. Área de texto larga. Descritores. Que são tags. Endereço web. Endereço de e-mail. Enfim. Você tem vários campos aqui. Que você pode criar lá no perfil. Adicionar no perfil. E aqui são os dispositivos padrões. Que são o que? São aqueles widgets. Aquelas funções que tem no perfil. Vamos voltar lá para o site que fica mais fácil. Vamos pegar aqui o meu perfil. Adicionar dispositivos. Está vendo? Isso aqui tudo você consegue definir na administração. Para ser o padrão. No seu usuário. Do seu usuário. Lá na tela. No perfil do usuário. Então aqui eu vou mostrar todos os meus amigos. Os blogs. E os posts que eu tenho publicado dentro da rede social. Minhas atividades. Está vendo? Você. O usuário pode fazer isso. Como você também pode definir isso. Aqui. O padrão. Então todos os novos usuários. Vão ter X dispositivos. Quando eles acessarem. Quando eles criarem o perfil deles. Está vendo? Ele fica aqui. Você consegue mexer aqui. Para deixar mais bonitinho. Em cada coluna. Só vai funcionar nos novos usuários. Se eu criar um novo perfil. Já vai vir com esses widgets. Enfim. Lá. Como eu já estava. Já sou um usuário velho. Não vai aparecer. Do jeito que eu fiz aqui. Mas enfim. É legal você usar isso. Para. Já deixar sua rede social. Do jeito que você quer. De repente. Você não quer que o usuário. Fique montando a página de perfil dele. Do jeito que ele achar melhor. Você já deixa bonitinho. Certinho. Para quê? A usabilidade melhora. Porque todos os perfis vão ser iguais. Então quando alguém quiser. Ah. Eu preciso ver quem. Quero saber do Reinaldo. Quais são os blogs dele. Já sabe que está lá na coluna da direita. E de todo mundo vai estar lá. Por outro lado. Se você deixa na mão do usuário. Pode ser que a usabilidade. Perca um pouco a usabilidade. Você perde um pouco da qualidade. Ali de navegação. De onde encontrar as ferramentas. Porém você. Seu usuário pode ficar mais feliz. Porque ele pode personalizar a página dele. E a página dele pode ser diferente. Da página do amigo dele. Enfim. Cada um faz de um jeito. Que achar melhor. Mas enfim. Aí vai do que você precisa. E de como você quer utilizar isso. Agora vamos lá. Vamos para o que interessa mesmo. Configurações. Aqui é o nome do site. Configurações avançadas. É onde você define os caminhos. Se a rede é fechada. Ou é pública. Enfim. Aqui eu não vou entrar nesses detalhes agora. Em administrar ferramentas. É onde você administra os plugins. É onde você instala novos plugins. Onde você instala novos templates. Enfim. É aqui. Aqui é o coração da sua rede social. Tá. Vamos só ver o que está instalado. Então vamos lá para o site. Vamos lá para o site. Eu tenho blogs. Tenho comunidades. Tenho favoritos. Aqui eu tenho o microblog. Pessoas. Páginas. Que são wix. Isso tudo são plugins. Cada um desses itens de menu. É um plugin. Então se eu vier aqui em arquivo. Isso é um plugin. Então vamos procurar aqui. File. Tá vendo. Vou desabilitar essa opção. Só para você ver lá. Deixa ele desabilitar. Como eu estou em localhost. O computador está baixando ali. Onde os arquivos. Ele fica meio lento. Mas não é tão lento assim não. Foi. Tá vendo. É porque eu também tenho um HD externo. E como eu estou no Mac. Eu não sei o que acontece. Que o HD desliga. O Mac faz todo. Enfim. Ele fica meio lento. Olha. Apaguei arquivo. Certo. Olha lá. Sumiu. Não está mais aqui. Porque eu desabilitei o plugin arquivos. O plugin de subir arquivos para a minha rede social. Vou ativar de novo. Só para a gente ver lá. Agora foi rápido. O HD externo ligou. E voltou arquivos. Eu disponibilizei a funcionalidade. O plugin para os meus usuários. Subirem arquivos na minha rede social. Então é isso aqui. Aqui é onde você administra os plugins. E também os temas. Então vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai baixar é um tema. Que é um template novo. E o que a gente vai fazer? Vamos baixar o Facebook. O tema do Facebook. Olha lá. Vamos deixar a sua rede social com a cara do Facebook. Então você só tem que se atentar a versão. O tema foi feito para qual versão do Eldi. Então está aqui. 1.8. Beleza. Vai rodar. Por que? Se você instalar plugins da versão 1.7 aí. Vai dar uma pane na sua rede social. E você muito provavelmente vai perder tudo. E vai ter que instalar tudo de novo. Então nunca instale um plugin que não foi feito para a versão atual da sua rede social. Do seu script Eldi. Vamos lá. Download. Tem alguém maluco gritando na rua aí. É que agora o escritório fica bem na porta. Aqui bem na garagem. Então vai acontecer muito disso. Se vocês escutarem alguém nada a ver aí na rua. Vamos jogar lá já na nossa pasta de plugins. Dentro do nosso www. Porque eu estou rodando localhost aqui no MAMP. Ou AMP é sempre na pasta www. No nosso caso é o Didi. Na pasta MOD mod. Você salva aqui dentro. Salvou o zip. Ele vai baixar. Opa. Já baixou. Foi bem rapidinho porque é bem pequeno esse arquivo. Vamos só fechar aqui. Deixa eu trazer a pasta aqui. Ó. Baixei aqui. Está vendo? Vou descompactar. Descompactei. Vamos lá para a nossa administração. Vamos atualizar a página aqui. Atualizou. Ele sempre aparece aqui no final. Sempre o último plugin que você instalar. Vai aparecer como o último. O primeiro de baixo para cima. Aí na sua página de ferramentas. Então está aqui. Ativar. Vamos torcer para não dar nenhuma pane. Opa. Não deu. Não mudou nada. Mas vamos ver aqui. Vamos dar um CTRL R aqui. Aí. Deixei a rede social com a cara do Facebook. E ele é muito a cara do Facebook mesmo. Que é o perfil. Mas você vai ter. Está vendo? A imagem está meio grande. Ele não é tão perfeito. Então agora lá. Utilidade do Firebug. Vamos ver aqui. A imagem. Por que essa imagem está tão grande? Ela tem 200 por 200. Está vendo? Mas é aqui que eu defino ela. Vamos por 100. Opa. Peguei a altura. Quero a largura. Quero pôr 100 na largura. Isso aí é pouco. Está vendo? Vamos pôr 190. Ah. 190 é muito. 170. Pode ser 175. 179. Olha lá. 179 ficou legal. Olha a utilidade do Firebug. Se não você teria que ir lá no CSS. Ficar mudando e subindo. Mudando e subindo. Mudando e subindo. Até chegar no ponto que você quer. Pelo Firebug você já viu. Se eu deixar a imagem no CSS. Se eu forçar para uma largura de 179 pixels. Vai ficar bonitinho do jeito que eu quero. Daí você salvou? Não salvou. Eu falei que é só em tempo real. Voltou para o original. Então você procura essa classe aqui. Você copia isso aqui. Ctrl C. Vai lá no arquivo CSS. Busca essa classe. Altera para o valor que você pôs aqui no Firebug. E sobe para o servidor. E aí sim vai estar salvo. Aí sim você consegue atualizar seu site. Então vamos fazer um teste aqui nesse tema. Esse tema é bem legal. Apesar de eu não achar bacana você deixar o seu site com a cara do Facebook. Ele pode servir de modelo para você evoluir o seu site. De repente você deixa com alguns elementos parecidos com o Facebook. Parecidos com o Facebook. Só para facilitar o uso dos seus usuários. E depois você vai alterando uma ou outra coisa. Só para não plagiar um site que já existe. Então nunca copie. Nunca basear. Você pode se basear. Mas nunca copiar na cara dura. Porque não é legal. E muito provavelmente quando... Se você apresentar. Ah, fiz uma rede social. O cara que vai investir lá uma grana na sua rede. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu quero ver. Ele olhar. Não, mas isso aqui é uma cópia. Do Facebook. Por que eu vou investir num cara que está copiando uma ideia? Então, de repente você pode ter uma ideia de uma rede social. Mas faça diferente. Tente criar algo diferente. Faça uma rede social. Um exemplo é o Bit. O Bit é uma rede social. Mas ela não entra em conflito com o Facebook. Porque o Facebook você pode usar lá para postar as fotinhos do seu cachorro. Do seu gato. Mas no Bit você vai lá para aprender. Para compartilhar. Para entender como funciona isso ou aquilo. Então, você, de repente, pode pegar a ideia principal, mas evoluir ela e criar algo bem novo aí. E isso vale também para o layout. Para o design do seu site. Da sua rede social, do seu site. Enfim. Caso você não seja bom em criação. Você não manja o Photoshop. Você não sabe criar nenhum logo. Você pode usar o Bit. Criar lá o projeto. Oh, eu estou querendo criar um site, uma rede social e tal. Mas eu não sei fazer layout. Enfim. Quem quer ser meu sócio aí? Quem é criativo e quer ser meu sócio? Daí, pô. Olha aí uma utilidade bacana para o Bit. Tá? Então, é só uma dica aí. Fica a dica. Enfim, instalamos. Agora vamos instalar um outro plugin. Vamos ver um outro plugin aqui. Que o tempo já está se esgotando. Aqui é legal, porque são os plugins mais baixados. De repente, é algo que você queira e está precisando e você vai encontrar aqui. Olha aqui que legal. Isso aqui é uma coisa que todo mundo vive mandando e-mail pedindo. Uma galeria de fotos. Um álbum de fotos igual tem no Facebook. Infelizmente, a gente tem que comparar com o Facebook, porque é a rede social mais utilizada. Mas no Orkut você tem álbum de fotos. No Google Plus você tem álbum de fotos. No LinkedIn você tem álbum de fotos. Então, vamos baixar ele. De novo. Olha, já está lá na pasta que eu quero. Salvei. Salvei. Olha, tem 1.2 MB. Não demora muito para baixar. Está aqui. Vamos procurar ele aqui agora. Olha ele aqui. Descompactei. Está aqui. Esse Tidpix é o mais conhecido. É o plugin para álbum de fotos mais conhecido que existe. Então, você não vai ter grandes problemas com ele. Está aqui. Ativei. Torcei para não dar crash. Para não zoar nada. Não zoou. Vamos lá no site ver o que aconteceu. E olha o que apareceu aqui. Fotos. E está aqui. Você pode criar o álbum de fotos. Quer dizer, o seu usuário pode criar o álbum de fotos. Pode dizer se é público, se é privado, se é só para os amigos ou para todo mundo que estiver conectado. Enfim, ele cria o título do álbum. Meu primeiro. Vamos pôr fotos. Você viu que o fotos aqui apareceu tudo em inglês. Então, você vai ter que ter um trabalho aí para traduzir isso. Eu vou mostrar onde você mexe com esses arquivos também. Não fica aqui. São tags. Você põe o que você quiser aí. Vamos deixar público. Vamos salvar. Agora aparece o upload fotos. Daí o que eu vou fazer? Vou escolher as fotos no meu computador. Ele está abrindo aqui. Aqui eu não vou ter foto nenhuma aqui agora. Mas, enfim. Ele vai aqui. Tem essas fotos aqui. Está vendo? Daí eu poderia subir e criar o meu álbum aqui. Daí ele primeiro fala para escolher as fotos. Depois fazer o upload. Daí você descreve cada uma das fotos que você subiu. E pronto. Está lá no seu perfil. O seu álbum. Suas fotos. Enfim. Está aqui. Está vendo? Aqui é de amigos. Você consegue ver os álbuns. As fotos dos amigos. Aqui são as suas. De todo mundo que está na rede. Mas eu não subi nada. Está vendo? Então, não tem nada. Ele está em branco. Por enquanto. Então, está aí. Este é o plugin. O famoso. Procurado. O caçado plugin de álbum. De fotografias. De fotos. De imagens. Para uma rede social. É o Didi. Que é o Tidpix. Saiá. Tidpix. Aqui tem mais informações. De como ele foi feito. O que ele precisa. Se ele tem alguma dependência ou não. Deixa eu ver se ele tem. Algumas configurações. Se tiver configurações. É aqui que ele aparece. Está vendo? Todo plugin que você instalar. E ele tiver configurações extras. Vai aparecer aqui em configurações. E o nome do plugin. Está vendo? E aqui é onde você vai definir. O que pode ter. O que não pode ter. Qual que é a biblioteca de imagem. Do seu servidor. Que ele vai utilizar. Enfim. Toma muito cuidado com esse tipo de recurso. Porque ele consome muitos recursos do seu servidor. Então você tem que estar preparado. Para aguentar a carga de formação. De upload. De banda. Enfim. Esteja com a infraestrutura em dia. Bem preparada. Bem parruda. Para poder suportar esse tipo de serviço. Aí na sua rede social. Para você não correr grandes riscos. E a rede cair. Dez pessoas subiram lá. Vinte fotos cada. E sua rede caiu. O seu provedor te cortou lá do plano. Lá do serviço dele. Porque você excedeu a banda que você podia. Ou trafegou informações demais. No mesmo dia. Por isso que é legal. Vai montar uma rede social. Se não for em localhost. Então. Compre um serviço de VPS. Que é um servidor virtual. Privado. Ou vá para uma Amazon. Da vida. Investe. Você vai ter que investir em infraestrutura. Não dá para instalar isso aqui. E ter um monte de recursos e servidores. Daquele WS. Que são free. Que são gratuitos. Não vai rolar. Não vai funcionar. Tá bom? Acho que a gente vai ficar por aqui agora. Já deu para mostrar bem. Como funciona a instalação de plugins. Ah. Antes que vocês me cobrem. Eu falei que eu ia mostrar. Onde que você faz a tradução. Então vamos lá. Está vendo? Tidpix. Que é a página. Que é a pasta. Do plugin. Tem a opção de. De idiomas aqui. Você tem todos os idiomas. Menos o português. Infelizmente. Então você editaria o inglês. Deixa eu abrir ele aqui. Abriu. Está vendo? Em .php. Então. É aqui que você vai fazer a tradução. Image para imagem. Images para imagens. Caption para título. Não. Seria um descrição. Não sei. Como que seria o melhor aqui. Ou legenda. Não sei. Aí tem que ver como que você prefere. Talvez legenda se encaixe melhor aqui. Enfim. Daí você traduz tudo isso aqui. Salva ele em um arquivo ptbr. Ou pode salvar em em.php mesmo. Aí depende se você quer ser semântico ou não. Enfim. É aqui que você vai ter que fazer toda a tradução. Ou pesquisar na internet. E ver se alguém já fez. Daí você pega o arquivo lá de tradução. E joga aqui nessa pasta. Joga nesta pasta aqui dentro. Um ptbr. Que daí o core. O core do Eldidi. Do sistema. Vai ver que tem uma tradução. Por idioma. Corrente. Por idioma oficial da rede social. Do site. E vai já trazer esse idioma lá para você. Então é isso aqui. Mostrei para você. De uma forma mais rápida. De como você pode instalar um template novo. Um tema novo. Como você consegue editar ele. Como que você pode usar o Firebug. Para te ajudar nessa tarefa. E também como você instala um plugin de álbum de fotos. De fotografia. De imagens na sua rede social. Eu espero não ter demorado muito no vídeo. Eu acho que foi o mais longo até aqui. Sobre esse assunto. Deixa aí os comentários. Fala o que você achou. Critica. Fale bem. Curta. Compartilhe. E não deixe de conhecer o Bit. Porque é uma rede. É um site feito para você. E eu espero que te ajude aí no seu crescimento pessoal e profissional. Até o próximo. Quarta-feira nos vemos.